E naquela manhã... Amor, eu... Fala, fala você. É que eu tive um sonho essa noite. Ih, novidade. Eu acho que a gente podia ter um bebê, né amor? Como é que é? Você ia falar o que mesmo? É que eles me ofereceram a sociedade. E agora? Tudo bem. É você que escolhe. Hum, compreensivo. É... É uma escolha difícil, hein? É você que escolhe. Você escolhe. Você escolhe. Oi? Eu escolhi. Eu vou aceitar a sociedade. Que ótimo, meu amor. Mas... Daqui a dois anos... A vida é feita de escolhas, né? Tchau. 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 Tchau.